Acredite ou não, conheça agora o simulador de recuperação de fitas. Esse jogo tá chegando no início de 2022, que passa o intuito de aprender como funciona todo o processo de recuperação de fitas K7 ou de VHS, que eram as mais comuns antigamente. Então esse processo serve também pra ajudar pessoas que querem iniciar talvez nesse ramo, ou que querem aprender como funciona essa recuperação. Ele te passa todo um painel de áudio, todo um painel de recuperação dessas fitas K7 ou VHS. Então tem todo um processo certinho de recuperação de faixa, recriação, gravação, dentre outras coisas. Então o link no comentário fixado, vocês conhecem o Tape Recovery Simulator. Link no comentário fixado pra esse jogo inusitado, que eu garanto que vocês nunca imaginaram que veriam isso. É, gurizada, parece que o jogo realmente virou de uma forma colossal, né cara? Saiu uma notícia hoje aqui, muito, muito boa, e que eu quero comentar com vocês, e comentar também a hipocrisia dos caras. Que é o seguinte, Spartacus seria o novo serviço da Sony pra competir com o Game Pass. Antes de eu falar da notícia, eu quero comentar umas coisas com vocês. Primeiro, meu canal aqui, vocês sabem que é um canal que sempre foi Playstation, eu digo assim, sempre fui um consumidor Playstation a minha vida inteira. Então eu sei muito bem como começou e como tá terminando a plataforma, né? E o ano de 2021, um ano de tristeza, a gente já sabe disso, né? Pro Playstation. Nada de benefício, nada de serviço, nada de... Nossa, eu preciso comprar um Playstation 5 porque eu sou obrigado a jogar isso ou ter isso, né? Então assim, muitos caras vêm no canal achando que eu tô aqui só pra zoar a Sony ou ficar criticando e me chamando de caixista, né? Só que não, eu tô aqui pra cobrar. E quando chega notícias assim, eu tenho que mostrar pra vocês que eu tô feliz com isso. Porque é o que eu tô sentindo, porque eu vejo que a empresa tá querendo melhorar. Porque chegam num ponto que não tem mais como piorar, porque já estão no fundo do poço, né? É só subir agora, não tem como cair mais, né? Então é só subir. Então qualquer coisa que vier pra mídia de notícia ou de informação, serviço, a porra toda, é ótimo, porque não tem nada. E a hipocrisia aqui é que agora o serviço vai ser bom, tá? Mais um papinho aí que vai cair por terra, né? Game Pass, baixar renda, serviço de mendigo, pois é. A Sony agora vai fazer o seu próprio serviço de mendigo, que é o Mendigo Spartacus, né? É o Mendigos Spartacus, é o nome. Então vai tá chegando aí pro Play, tá? E assim, quem tá chegando agora no canal, que veio por recomendação, o YouTube mandou, viu aí em algum lugar. O canal aqui é assunto de Playstation e Xbox. E alguma coisa de PC também. Mas o foco aqui é consoles, tá? Porque eu faço notícia, gameplay, análise, dicas, caralho, tudo aí. É um canal bem completo, cheio de conteúdo. Inclusive, lives na Trovo. Segue lá, cara. Tô jogando The Witcher 3, tá top. Segue lá, que eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link da Trovo. Primeiro link da descrição é o link da Trovo, tá? Estamos perto de bater 150 seguidores. A gente recém chegou na plataforma, tá muito legal. O pessoal tá dando um baita de um suporte, tá? E também queria agradecer ao Ken Pache por ter mandado o Devil May Cry 4 Special Edition na live de ontem. Mito. Vamos lá então, gurizada. Tem que mudar aqui pra tela. Olha só. Spartacus seria o novo serviço de assinatura da Sony pra competir com o Game Pass. Eu quero só ver o que vai falar agora. Cara, não tem. O futuro é o quê? Guerra de serviço, né? Ah, minha plataforma agora vai ter jogo aqui e aqui que vai entrar no serviço. Os caras tão dizendo que não vai entrar jogos day on. Isso aqui é o papo de um serviço que tá recém se criando. Nunca se sabe o futuro, tá? Nunca se sabe o futuro. A Sony não vai chegar metendo day on num serviço que recém começa porque não tem estrutura. A partir do momento que pega, sei lá, 15, 20 milhão de assinante, pode ser que entre God of War, pode ser que entre Horizon, pode ser que entre um Gran Turismo. Isso não se sabe. Não tem como dizer que não porque depois que cortou a palavra exclusivo, que era o grande forte do Playstation, chegando ao PC, tudo é possível. Não adianta bater no peito e falar, não, porque não vai ter. Não se sabe. Não se sabe, tá? E... E mais uma vez a Microsoft editou o mercado. Editou o mercado. Por quê? Levou o jogo pro PC, geral criticou, a Sony foi lá e fez o mesmo, geral calou a boca. Ninguém mais fala de que os exclusivos do Xbox tem tudo pra PC. Que agora o do Playstation também vai ser assim. Agora falavam de serviço de mendigo, baixa renda, e agora vai chegar também, é outra falácia que vai cair por terra. Tá? Então agora também faz sentido nunca ter vindo o Playstation 1 pro Brasil. Será que esse Spartacus vai vir? Obrigatoriamente vim Deione, esse serviço, lá e aqui. Sem desculpa. Porque se isso aqui não vir pro Brasil, cara, eu vou descer o cacete de uma forma monstruosa. Eu sou capaz de imprimir um cartaz do Jim Ryan e deitar na porrada o cartaz de taco de beisebol, cara. Só de raiva, tá? Porque é inaceitável isso acontecer. Tá? Então assim, isso aqui tem que vir Deione no Brasil. E já não dá mais. O brasileiro não aguenta mais esperar serviço da Sony que nunca chega. Então já fica a dica aí, dona Sony Abrão. Traz. E vai bombar de assinatura geral e vai assinar. E diz aqui, ó, que vai ter jogo de Playstation 1 ao Playstation 5. Sensacional. Sensacional. É isso aí mesmo. Né? O Spartacus deverá chegar durante o próximo inverno brasileiro. Ó. Ó, durante o próximo inverno brasileiro. Ano que vem. E irá fundir os outros serviços existentes da empresa, como Playstation Plus e Playstation Now. Em uma única assinatura. Então vamos ver o futuro agora aqui. Vou pegar uma bolinha de cristal aqui. Fazer uma mandina. Playstation Now vai ser outro nome. Não vai ter mais jogo lá dentro. Vai ser... Isso aqui vai ser a nuvem. Tá? E a Plus vai continuar junto com ele. Então isso aqui vai ser... O Playstation Now certeza que vai se integrar com o Spartacus. Colocando uma categoria streaming lá dentro. Então a assinatura Playstation Now talvez caia fora. E fique ali nuvem com o Spartacus e a Plus. Tipo a Microsoft que é o Xbox Game Pass. O X-Cloud gratuitamente. Junto no Ultimate. E a Games With Gold ali como se fosse a Playstation Plus. Tá? Eu acredito que vai ser assim. Ó. E de acordo com os documentos analisados pelo Bloomberg. O serviço Spartacus contará com três níveis de assinatura. O mais básico funciona exatamente com a Playstation Plus atual. Dando acesso ao multiplayer e jogos gratuitos todo mês. Enquanto isso, o segundo nível aparecerá um enorme catálogo de jogos de Playstation 4 e Playstation 5. O terceiro nível... Ó. Isso aqui já é errado já na minha opinião. Mercenarismo puro. Tá ligado? Três níveis. O terceiro nível vai te dar acesso a tudo daí. E quanto que vai ser isso daí, mano? Quanto que vai ser isso daí? Né? O problema era ter. Agora a gente tem que se preocupar com o valor. Três níveis. Chuto aí. 600, 700 conto por ano. O nível 3. Sei lá. Tô só dando chuta lá no alto. Em preparação para o novo serviço, a Sony também estaria colocando recursos para expandir seus esforços em jogos por streaming. É, foi o que eu pensei, né? O Playstation 9 vai ser o streaming. No entanto, o jornalista Jason Sherry do Bloomberg disse que os jogadores, para não esperarem que os jogos da Sony cheguem no serviço do lançamento, igual a Microsoft. Ainda assim, ele disse que terá um catálogo mais forte que o Playstation 9. Tá, isso aqui foi o que eu falei. Não esperem que vai chegar a God of War Ragnarok ou os futuros exclusivos. Deione é daqui a quatro anos. Três, quatro anos aí. Dependendo de como o serviço vai bombar. Tá? E sim, um dia vai ser Deione. Tá? Um dia, pelo menos, a maioria dos jogos vai ser Deione no Spartacus. Eu gostei do nome. Não achei ruim, não. Achei legal. Spartacus. Legal. Nome fácil. Legal. Nome... Nome interessante, né? E aí, o que vocês acharam? Finalmente, a gente vai ter um serviço que vai chegar no Brasil? Caralho. Finalmente, né, cara? Então tá aí essa notícia aí. Finalmente, finalmente, um suspiro, um, né? Da Sony, né? Meu Deus, respirou no final do ano, no último mês do ano. Finalmente, uma coisinha, uma migalha. O povo aí, criar suas 35 mil teorias e ficar esperançoso pro ano que vem. Por isso que eu falei, 2021 não é um ano de comprar Playstation. É 2022, 2023 pra frente. Entendeu? É isso que eu falei, mas é que esses burros não entendem. Mas tamo junto, gurizada. Deixa o seu like. Me segue na Trovo lá. E é nóis. Forte abraço. Valeu! Tchau, tchau.